É, como é que cabe tanta cachaça nesse corpinho pequenininho? E o pior, o pior é que esse rapazinho está levando meu filho para o mau caminho. Negativo, eu tenho provas, inclusive em áudios. Ele que me chamou pra louco. 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 Calma pai. Calma pai. Agora é a hora. Revoada. Calma pai. Coloque aí as imagens. Agora foi embora. O meu filho. É agora. Olha o estado dessa criatura falando dança gatinho. Bota aí. Dança gatinho. Caralho, eu estava fodido. Bota aí. Dança gatinho. Caralho, eu fui meu caralho. Quantas cervejas você tinha tomado naquele momento? De verdade. Ah, não lembro. Não lembro mais. A sua esposa começou a te mandar mensagem, não mandou? Bastante. Você está morando fora de casa há quanto tempo? O que é isso? É uma boa conversa, faz um bom negócio. Ela tinha recebeu. É. Escutei um áudio dizendo que as malas dele estavam arrumadas. É. É ruim. É ruim.